A gente começa o nosso giro de gols pelo campeão gaúcho, o Novo Hamburgo. Quando eu entrevistei o Beniro Pereira, o novo técnico, aqui na sexta-feira no Te Paga um Café, ele disse que imaginava que ia ter trabalho. Só um titular ficou da conquista do gauchão, o clube meia preto, e ele tinha razão. São Bernardo se aproveitou disso. O Alvinho fez o gol da vitória de 1 a 0 dos paulistas no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Estreia ruim do campeão gaúcho, todo desfigurado.